Oi pessoal, comprei mais duas placas aí, ó, dei mais uma apertada, comprei mais duas, já tem seis platas, na parte da tarde, comprar mais duas, e assim ó, vai fazendo gradativamente, ó, já tô terminando de botar os arames, já fiz alguns arames ainda falta pouco arame pra colocar, fiz alguns saiu troncho, tô ajeitando, fiz alguns arames que ficou troncho, aí eu fui ajeitando aos poucos, que é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, aí fiz alguns erros, tô todo arame por baixo mesmo, tô pegando ferro de solda, e vou passando o marco logo no arame, logo lá em cima, com a caneta, aí fica a marca da caneta, no arame aí eu vou, faço a marca, ela bate, bate certinho com o arame que tá, e marco, eu boto um X numa das extremidades, pra saber a posição que ela tava, aí marco com a caneta, que ela é piloto, aí marco do lado do arame, aí fica no centro, aí no meio eu passo o ferro de solda, ferro de solda devagarzinho, o ferro de solda vai, pá, deixa um buraco, aí pronto, aí assenta certinho no buraco do isopor, eu, na moeda da extremidade eu boto um X, ó, nas extremidades, na moeda da extremidade eu boto um X, porque vai coincidir certinho quando eu colocar de volta, aí marco com a caneta, aí marco com a caneta, o arame, a caneta piloto, aí pronto, aí quando eu vou botar, já boto no lugarzinho, no determinado lugar que eu tirei, eu boto ele de novo, aí ele bate certinho, ó, chega, a marca chega, fica certinho, não falha, aí eu tô botando por cima, boto o arame, boto o arame, e por cima do arame eu boto o isopor, aí faço, faço uma, uma perfuração com ferro quente, vou riscando, piscando, depois de ter marcado com a caneta, aí, ó, bate certinho, ó, bate certinho, ó, bate certinho com o buraquinho ali, ó, bate certinho com o arame, eu boto cada um no seu devido lugar, eu marquei, eu boto ele de novo, aí, ó, fica seguro, agora eu tô só, agora falta botar a massa ainda, né, dá um reforçado, mas já tá, ó, deixando aí, do jeito que tá aí, ele fica, ó, tem nem acabamento, não deve ter que ficar essa, essa barraqueira aqui da, da estelha, ó, quando a gente tá fora, tá fora da, do isopor, o calor bate, quando a gente entra embaixo, o calor passa, porque ele bloqueia o calor, o ventilador pega o ar quente da estelha e joga na gente, se você bloquear com o desopor, aí, ele vai pegar o ar frio, pra jogar, aí, vai, vai ser mais eficiente, e, além de mais, ficou, ó, ficou uma aparência bem legal, ó, vê como fica legal, a aparência, isso aí, sem acabamento, sem nada, sem massa, então, somente cortando e botando lugar, ó, já é outra coisa, fica por aqui, pessoal.